Música 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 Boa noite! Boa noite! Boa noite! Tem um assunto que tem repercutido muito aqui entre vocês, tem afetado cada um de vocês de maneiras diferentes e mexendo em feridas muito individuais tá? Então não tem como a gente não falar sobre isso hoje Eu tenho certeza que vocês estão vivendo aqui dentro uma experiência única e tem questões que a gente não pode ignorar na vida nem aqui dentro do experimento nem em lugar nenhum Quando a gente fala de respeito, parece muito óbvio que tem que existir respeito mas especialmente num elenco tão diverso quanto o que a gente tá tendo aqui esse discurso não pode ser vazio Então assim, esse papo de ai meu gosto é assim faz muita gente pensar como é que são criados os tipos né? Será que a gente nasce e olha pra um tipo de pessoa e fala meu tipo ou será que a gente vai construindo isso ao longo da vida com aquilo que a gente vê na televisão é... papéis de destaques em revistas nas redes sociais Então assim, a situação que vocês viveram aqui deve fazer a gente pensar se realmente a gente tem um gosto se a gente tem nossas preferências ou... se a gente... é cheio de preconceito, de racismo, de gordofobia que impede a gente de ver beleza de se apaixonar de amar mais tipos diferentes de pessoas Eu senti aquela indireta tipo assim ó... temos que tomar um pouco de cuidado então se acerta foi meio que isso Só quem passa sabe a dor que é independente do preconceito Os erros servem como aprendizado e hoje eu tô assumindo meu erro e peço desculpa a todos vocês principalmente pra Pam e vamo ver se a partir de hoje ele reconhece que o respeito é muito além do que a gente aprende só dentro de casa Bora brindar! Eee... Bora! Fiquei muito aliviado E mais aliviado ainda quando eu dei um abraço na Pâmela Eu tive mais um momento de 여러 e um abraço de alívio Eu quero fazer um brinde aqui, hein? Que a gente possa fazer a diferença a partir de hoje. Ser pessoas livres, empoderadas, abertas e amáveis. Amém! Amém!